As invenções são, sobretudo, o resultado de um trabalho teimoso. Em 2011, a emissão global de dióxido de carbono alcançou o recorde de 31,6 bilhões de toneladas. Os consumidores industriais de energia de fontes fósseis são os principais responsáveis. A aviação representa apenas 2% dessas emissões, mas é uma das indústrias que mais crescem e precisa encontrar soluções rápidas. O transporte aéreo move mais de 2,4 bilhões de passageiros anualmente. Mantém o mundo conectado e gera mais de 33 milhões de empregos no mundo todo. As aeronaves modernas são 70% mais eficientes que as antigas, por usar motores que consomem menos combustível e por serem mais aerodinâmicas e leves que antigamente. Mas há muito a ser feito, já que ainda usamos o mesmo combustível. Até agora. Um E-Jet da Embraer, equipado com motores da GE e operado pelas U-Linhas Aéreas, será alimentado por combustível renovável produzido pela Amiris. Esse combustível é produzido através de uma tecnologia de ponta a partir de uma fonte natural sustentável, a cana-de-açúcar. O resultado é uma alternativa genuína aos combustíveis provenientes de petróleo. O ciclo de vida do carbono se inicia quando o mesmo é absorvido da atmosfera enquanto a cana-de-açúcar cresce, sendo expelido novamente com a queima do combustível. A Amiris produz esse combustível renovável usando micro-organismos modificados que trabalham como fábricas vivas, convertendo o açúcar em puro hidrocarboneto. A GE desenvolve e produz os motores mais eficientes e ambientalmente corretos para companhias aéreas. A Embraer é quem integra todo esse programa, sendo também responsável por testar o combustível, se assegurando que o mesmo satisfaça os padrões rigorosos da aviação. A inovadora Azul Linhas Aéreas será a primeira companhia a voar utilizando-se do combustível desenvolvido com toda essa tecnologia. Esse é um passo muito importante para a aviação brasileira em direção a uma indústria de transporte sustentável. Azul mais verde. Combustível renovável para aviões.